E a Anitta resolveu desabafar e disse que é completamente ignorada aqui no Brasil. O vídeo está rolando aí por vários lugares nas redes sociais e a gente vai assistir ele aí juntos. Mas a notícia que a gente traz agora é uma notícia muito importante. Uma famosa cantora brasileira confirmou há pouco em suas redes sociais que após se apresentar no show, no late show de maior sucesso da TV norte-americana ao lado da rapper Sawiri, se sente desprestigiada, desvalorizada pelo público dela aí no Brasil e também pela imprensa. Tudo porque Anitta participou do programa de maior audiência da TV norte-americana e não falaram dela no Brasil. Ela disse que segue muito consternada, entristecida, porque o Brasil não valoriza ela. Se fosse qualquer outro artista latino, qualquer outro povo da América Latina falaria bem, teriam vibrado pelo artista em questão. Mas como é ela, como é o Brasil, não. Então ela está, neste momento, tentando se recuperar deste tristibac com a qual foi transmitida. Nossa, que tragédia. Nossa, coitadinha. É notícia, é informação aqui no momento. Obrigado, Elizeu. É notícia. Anitta reclama a ser tragédia. Bom, mas aqui eu tenho que concordar com Anitta. Eu, por exemplo, não estou nem ligando para ela. Eu comento aqui algumas coisas, porque eu sei que tem gente que se importa, né? Mas eu, particularmente, não escuto nenhuma música dela. Nunca fui em um show e não pretendo ir em show algum. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Carapou! Carapou!